Olá pessoal, tudo bem? Renato aqui do canal Quintal Ecológico, estamos aqui no Facebook, na página do Adoção de Orquídeas. Esse vídeo também vai estar aqui no YouTube, nós vamos passar esse vídeo para o YouTube também, aonde a gente vai falar sobre o curso, que a gente vai estar dando para vocês o curso completo para iniciante, intermediário ali como profissional, aonde a gente vai dar um curso sistemático para todo mundo, tá bom? E aí eu até coloquei o mês aí, mês de setembro, então mês de setembro a gente vai estar marcando para vocês aí o dia das aulas, que vai começar, tá? Nós vamos dar uma aula por semana, não vamos aprofundar nessas aulas, assim, não vai ficar muito extenso, para que vocês possam assimilar o conteúdo, tá bom? Então nós não vamos aprofundar nas aulas. Bom gente, o que nós vamos fazer hoje, aí quem estiver entrando aí pode fazer uma pergunta, deixa eu mandar uma mensagem aqui, porque não aparece para mim, enquanto eu não mando a mensagem Oi, Oi, deixa eu mandar uma mensagem Oi aqui. Gente, isso aqui é tudo cabo de vassoura, é onde a gente vai fazer os, onde a gente vai fazer os cachepôs, ó, tudo cabo de vassoura, ó, ó quanto cabo de vassoura, gente, aí. Isso aí é tudo para fazer os cachepôs, tá? Com vocês, tá? Deixa eu mandar oi aqui. Ah, vou mandar o meu número, vou mandar, vou mandar pode, vou mandar aqui 62, compartilha falando, que é o curso, tá? 99230-2339. Eu vou mandar aqui, já vou, já vou colocar isso aqui. Boa tarde, hein? Botar ele como, fixar ele aqui, o comentário aqui. Ah, rapaz, fixei. Bom, fixei. Isso aqui é tudo cabo de rodo, viu, gente? Que a gente vai fazer os cachepôs com vocês, vários cachepôs aí, um diferente do outro. Nós estamos falando aqui também do curso, tá? Que é o curso que a gente vai dar. Deixa eu colocar aqui de um jeito aqui, né? para a gente poder conversar aqui. Esse número aí que eu mandei para vocês é o número que você entra em contato comigo, tá? No WhatsApp, alguém quer fazer alguma pergunta. Renato, estou com orquídea, sim. Pode entrar em contato comigo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem está mandando a mensagem aqui. Oi, boa tarde, gostaria de ganhar. Ah, você quer ganhar a orquídea, né? Esse número que eu coloquei na tela aí é para que você possa entrar em contato comigo ou você pode entrar no outro vídeo, no outro vídeo que a gente temos aqui. Lá tem o link da triagem também, tá? Boa tarde, Renato. Eu não sei como é que eu faço para colocar aqui de novo o link, mas vamos deixar para depois. Ivone está falando boa tarde. Deixa eu ver quem está mandando boa tarde aqui também. A Silvani está falando boa tarde. Pois é, pessoal, o curso é um curso completo, tá? Para iniciante e intermediário ali para profissional, tá? Para quem quer mexer com cultivo de orquídeas. Renato, o que eu vou ganhar com esse curso? O que você vai ganhar? Quando você olhar a sua orquídea, e muitas vezes você não vai ficar perguntando para as pessoas Ah, gente, o que está acontecendo com a minha orquídea? A folha da minha orquídea está caindo. Ah, a minha orquídea está debilitada. Então, você vai começar a entender, tá? Se você assimilar, tá? As aulas, tem que consumir elas, porque senão você não vai conseguir. Boa tarde, a Cleidia. Tem pessoas falando, né? Nós vamos fazer uns cachepô aqui, gente. Enquanto isso, a gente vai conversando com vocês, interagindo. Vou estar fazendo uns cachepô aqui para nós colocar essa orquídea aqui também, ó, no cachepô. Um cachepô maior, né? Nós vamos estar plantando essa orquídea aqui, ó, no cachepô, que é uma cascata, tá? Vou tirar ela do vaso aqui, senão ela morre. Ah, Renato, morre? Está tão bonita assim, morre. Se não tirar o substrato que está aqui, mata ela, viu? E você precisa tirar essas orquídeas do substrato. Já está aí Goiás, a Dirlene. Eu sou de Goiânia e Goiás, viu, Dirlene? Gente, aí vocês que estão aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui sobre o curso. Vocês precisam compartilhar essa live, por quê? Porque o curso vai ser simultâneo aqui no YouTube, né? No Facebook e no YouTube, vai ser simultâneo. Então, a gente precisa que o like, né? Que vocês dão o like e vocês compartilham. Por quê? Para o curso permanecer online, vocês vão precisar fazer o quê? Vocês vão precisar ter uma quantidade de likes. Então, se aqui a gente sempre estiver falando dos vídeos e a gente conseguir esse público, né? Para permanecer esses vídeos online para vocês, gratuito, não vou cobrar, vai ficar gratuito. E aí, então, vocês precisam de uma quantidade de likes. Aí eu vou estar falando, ó, o vídeo vai precisar, um exemplo do vídeo do curso, vai precisar chegar pelo menos... Cleide, não manda o número não, porque senão as pessoas pegam o seu número. Nós não pegamos o número aqui, tá bom? Aí é o seguinte, vocês precisam chegar a uma quantidade de likes, para quê? Para permanecer esse vídeo, né? Os vídeos do curso online. Por que você faz isso? Porque eu vou dar grátis para vocês. Então, aí eu preciso que vocês compartilham, para que a gente possamos alcançar esse público. De deixar o like ali e tal. Beleza? Então, peço para vocês com o maior carinho, para compartilhar, tá? Preciso tirar todas as orquídeas do vaso, então... Quando você compra, sim, você precisa tirar ela do vaso. Por quê? Porque essa orquídea aqui, gente, vocês acham quanto tempo que ela está nesse vaso aqui? Nesse vaso. Eu acredito que um ano, um ano e meio, ela está nesse vaso. Mas antes disso, ela já estava em outros vasos. Então, ela passou num vaso pequeno, até ter passado por um vaso desse tamanho, né? P12, para chegar no P15. Então, ela passou por um processo, tá bom? Ela passou por um processo. Então, desse todo tempo desse processo, o que foi, irmãozinho? Vocês querem saber como participar do curso. Ah, agora eu falo para vocês sobre o curso. E aí, então, você acha que tem quanto tempo essa orquídea nesse vaso aqui? Ela deve ter, mais ou menos, uns 4 a 5 anos que está com esse substrato. Nesse vaso é um ano e pouquinho. Um ano, dois anos, mais ou menos. Mas ela teve um processo, né? Ela saiu do vidro. Aí, depois do vidro, ela já foi para um vaso desse tamanzinho assim, ó. Porque não tem o vaso aqui. Tem ali, mas eu não vou levantar daqui para buscar para vocês, não. Mas um vasinho desse tamanzinho assim. E aí, depois ela passou por um vaso maior, desse tamanho. Ela ficou dentro da incubadora, um vaso desse tamanho. Depois passou por um vaso desse tamanho. Depois passou por um vaso desse tamanho. Para depois chegar nesse vaso aqui. Então, por que ela chega na sua casa e você tem que tirar? Por conta disso. Porque o substrato que está aqui, ele já está velho. O mais novo substrato é o que está lá na lateral. Na lateral do vaso, tá? É o mais novo. Esse aqui, ó. Que está na lateral aqui, ó. Desse vaso maior. Mas o meio já está muito velho. E eu vou provar para vocês que as raízes que estão no meio aqui pode estar podre, tá? Então, por isso que é necessidade de você tirar. E quando você compra, quando eles falam assim, ó. Uma vez por semana para molhar, é porque é uma vez por semana. Porque o substrato que está aqui, ele encharca muito fácil. Por conta da idade dele. E aí, volta a questão do curso. Porque na hora que você faz o curso, você vai conseguir assimilar o que eu estou te falando aqui. Entendeu? Então, por isso que a gente, eu preciso que vocês compartilhem. Para que a gente possamos alcançar essas pessoas. Agora, nós vamos tirar ela do vaso. E vocês vão entender do que eu estou te falando. Lá dentro vai ter um substrato mais compactado. Que foi quando o nascimento dela, né? O que foi, como se diz? Eu falo nascimento. Porque tirar ela do vidro, essa orquídea aqui, tirar ela do vidro. É a mesma coisa tirar da barriga da mãe. A partir do momento que tirar ela ali, ainda tem que levar ela para a incubadora. Ficar tampadinha por conta das bactérias, né? Que se encontra no ar. E ela dentro do vidro não tem nenhuma bactéria. Ela está lá dentro do vidro. Precisou passar por uma câmara de fluxo laminar. Que depois também no curso, a gente vai explicar isso para vocês também. A questão da germinação. Então, eu estou fazendo isso com o maior carinho para vocês. Nós vamos dar uma aula sistemática. Todas as aulas. Ela vai ser uma por semana, mas vai ser uma aula sistemática. Para que você possa assimilar um conteúdo bem pequeno, cada aula. Para que você possa assimilar uma aula com a outra. Ou uma aula, a primeira com a última. Tá bom? Ah, ok. Obrigado. Obrigado. Então, agora nós vamos fazer isso aqui. Tá bom? Eu gosto de explicar isso para vocês. É bom que no curso a gente vai poder abordar isso aí com mais carinho. É claro que vai ficar muitas aulas, mas a gente vai abordar isso com carinho. Por isso que eu peço para vocês é o compartilhamento. Tá bom? Compartilha. Porque a gente vai alcançar essas pessoas. Renato, e onde que é o like? Onde que é o like? Aqui no Face, é claro que vai ter que ter uma quantidade de like, né? O curso vai estar simultâneo com o Face, com o YouTube. Mas você que está me ouvindo, é bom que você se inscreva lá no canal Quintal Ecológico. Porque as lives vai estar lá também, né? E lá você vai poder mandar uma mensagem também, né? Aqui no Face é mais difícil a gente controlar essas mensagens. Mas lá no YouTube dá para eu pegar essas mensagens lá com vocês. Tá bom? Então, não se esqueça. Se inscreva lá no canal Quintal Ecológico. Porque o curso também vai ser simultâneo com o Face e com lá. Tá bom? Então, peço você com o maior carinho. Eu quero participar do curso. Ok. Para participar do curso, como é que vai ser? Você vai ter que se inscrever, tá? Como é que é se inscrever? É só você passar o nome. Um exemplo. Nós vamos fazer um vídeo lá no YouTube. Aonde que a gente fala, ó gente, para quem quer se inscrever, tem que deixar uma mensagem nesse vídeo, nessa live. Aí vocês vão deixar a mensagem no live, aqui no Face ou no YouTube, dizendo, mas aí eu quero um compromisso com você, né? Você falar assim, ó, Renata, eu quero participar. Não preciso deixar seu número, não preciso entrar no meu WhatsApp. Você não precisa entrar em grupo. Não, não. É só falar, eu quero. Meu nome é tal. Só isso. Só o primeiro nome. Não precisa o segundo nome, não. Não, tá? Só o primeiro nome. Ah, Renata, mas eu preciso de um contato com você. Se você quiser, tem o meu número aqui na página. Esse número que está aí na tela, aí a adoção de orquídeas. Aí está aí, ó, 99230... 992302339. Esse é o meu número de contato. Por quê? Porque muitas vezes, o aluno, ele precisa ter um contato, né? Ali com o professor, a pessoa que está explicando. Para que ela possa... Ela não entendeu, mas ela quer... Renata, e essa parte que você explicou aqui? Tem como você enlucidar ela melhor para mim? Tem como você explicar essa parte aqui que eu não entendi? E aí, então, você pode entrar em contato comigo. Tem que me adicionar na sua agenda para a gente poder conversar sobre isso, tá bom? Você não vai cobrar nada, Renata? Não, não vou cobrar. O nome do curso é A Escalada, tá? Por quê, Renata? Porque nós estamos fazendo um livro que chama A Escalada. Então, você que vai fazer o curso, se um dia você quiser comprar o livro, o livro vai estar acessível para venda, mas aí é você. Mas o curso é totalmente grátis. O livro é um livro que eu estou fazendo com o maior carinho. E é claro que não vai ter algumas partes que tem no livro, não vai ter no curso. E algumas partes que tem no curso, não vai ter no livro, tá bom? Mas é claro que a gente vai, como se diz, encaixar esses dois. Como? Vocês me ajudando a compartilhar, né? E eu vou dar o curso grátis para vocês. Vou estudar cada aula para poder passar para vocês. Assimilar cada história, uma com a outra. A questão do cultivo. Nós vamos ter umas aulas práticas, tá? Vai ter uma aula prática também, para que vocês podam assimilar essa aula uma com a outra. Então, a gente vai ajudar com o maior carinho, tá bom? Aí, quem quer participar, não é agora, tá? Não é agora que você vai mandar o seu nome. Vai ser um vídeo que nós vamos fazer simultâneo com o Face e com o YouTube, aonde que você vai poder colocar sua mensagem lá. Renata, eu quero. Não, pode ser até agora, mas aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse vídeo aqui, vou estar colocando lá no YouTube, no canal Quintal Ecológico. E lá na mensagem, embaixo do vídeo, você vai colocar o seu nome. Renata, eu quero participar. Então, eu vou fazer outros vídeos aqui, aonde que vocês vão estar colocando lá no vídeo do curso, que a gente vai colocar lá curso, né? Curso de setembro. Agosto. É, setembro. E aí, eu vou estar colocando lá no YouTube e você vai entrar debaixo do vídeo lá e colocar a sua mensagem. Renata, eu quero. Meu nome é tal. E aí, eu vou estar anotando esses nomes até setembro, tá? Tá bom? Vi alguém recebendo as orquídeas e ela ficou muito feliz. Ah, tá. As orquídeas. Eu quero participar do curso. Maria, ok, Maria? Gente, é o seguinte. Sobre a questão, sobre a questão do adoção de orquídeas. Vai ser 30 orquídeas, né? Que a gente vai doar dia 15 agora. E nós temos uma rifa também para dia 15. Agora não, dia 15 de agosto. E dia 15 agora, nós vamos liberar para vocês ganharem um número grátis, para vocês concorrer à rifa, tá? Adoção é uma coisa, rifa é outra. Então, se vocês quiserem concorrer à rifa, agora, dia 15, eu vou estar liberando para vocês ganhar um número, tá bom? Mas nós vamos fazer. Eu quero participar. Rogério, ok, Rogério? E aí, vocês vão precisar do quê? Compartilhar as lives que a gente faz. Me mandar o print para vocês poderem ganhar o seu número grátis. Dia 15 agora, hein? Dia 15 agora, eu vou começar a passar os números. E quem quiser comprar, é 3 reais os números e pode ganhar grátis também. Você pode só compartilhar. Quem concorre grátis, só concorre um sorteio. Quem compra a rifa, é 3 reais o valor do número, concorre 6 sorteios. Tá bom? As adoção, não. É 30 orquídeas que a gente vai fazer doação. Outra coisa. A adoção também, você pode escolher receber a orquídea no cachepô, sim. Tá bom? Mas aí, vocês têm que entender a questão é o seguinte. Porque a gente dá a opção da pessoa ganhar a orquídea, sim. Então, pode a orquídea ir plantada, uma orquídea maior, né? Porque a adoção, ela é menor, porque ela vai dentro de uma caixa, do tamanho da caixa, para a gente poder pagar um frete mais em conta, a caixa é menor. Tá bom? Mas, se você falar, eu quero o cachepô. Você vai pagar a diferença só do cachepô, porque a orquídea você vai ganhar. Tá bom? Então, é um jeito legal que eu achei de ajudar também aquela pessoa que quer ter um cachepô. Mas aí, ela precisa ganhar, né? Para ela ganhar a orquídea. Aí, não vai a orquídea pequena, não. Pode ir uma orquídea assim, desse tamanho. Pode ir uma desse tamanho aqui, que é uma mini, né? Essa mini já está velha, já. Ela já é mamãe, já. Olha o tanto de filho que ela tem. Sobre os frete. Sobre o frete. O frete das orquídeas de adoção é para todo o Brasil. Não tem, como se diz, um preço alto, preço baixo. Não, é R$27,00 para qualquer lugar do país. Tá bom? Vamos lá, gente. Eu vou tirar essa orquídea agora. Vamos fazer um cachepô aqui. Vou fazer um cachepô maior, né? Para a gente poder colocar essa orquídea. Vou usar essa bolacha aqui. Uma bolacha de... Da madeira... Como chama essa madeira aqui, gente? É o eucalipto. É o eucalipto. Já está tratada, tá? Então, vamos embora fazer aqui. Vamos fazer o cachepô, porque nós vamos colocar essa orquídea aqui. Então, eu preciso de um cachepô grande. Não pode ser pequeno. E aí, eu vou precisar do quê? Das madeirinhas também maiores. Também, né? Então, madeirinha de 15... 15 centímetros, tá? 15 centímetros. Vou pegar as madeirinhas de 15 centímetros. Então, eu vou pegar aqui... Sempre que eu falo para vocês o arame da parte de baixo, né? Vou pegar aqui o arame da parte de baixo. O arame da parte de cima tem que ser maior, viu, gente? Vocês podem... Depois vocês veem as medidas que vocês querem fazer. O caninho. Você vai arrumar o caninho de gasolina, tá? O caninho de gasolina. Para a gente poder fazer. Eu vou fazer o maior, por quê? Porque eu vou colocar essa orquídea aqui. Essa cascada, tá bom? A Tatiana está lendo as mensagens aí. Aí, ela me fala. Mô, tem gente que manda mensagem. Você me fala, tá? Como é que é o nome dela? Isabela Malta. Isabela. Isso, Isabela. Qualquer lugar do país, o frete que vai das orquídeas de adoção é 27. Mas aquela pessoa que escolhe essa orquídea para colocar no cachepô, o frete é totalmente diferente, tá bom? Mas as orquídeas de adoção, a orquídea é grátis, você ganha ela. Só que, se for assim, o frete é totalmente diferente, tá bom? Mas é 27 para todo o Brasil. Vambora. Eu estou fazendo aqui um cachepô maior, porque a gente vai colocar a casca... Eu vou arrumar uma bancada aqui para a gente poder fazer essas life aqui, tá? Isso aqui atrás de mim é tudo cabo de vassoura, viu, gente? Onde a gente vai fazer bastante cachepô. Agora eu vou fazer um cachepô maior, porque a gente vai usar ele para quê? Para colocar essa cascata aqui, ó, tá bom? Não precisa não, mano. Não dá aqui não. As pessoas querem ver se coloca aqui em cima. Mas não dá, não dá. Eu vou estar mostrando assim, ó. Não dá não, tchau. Vou ter que furar aqui. Vocês já sabem, né? Vou ter que furar dois aqui. Vou ter que furar dois desse aqui. Então, perigo demais. Estranho que é muito perigoso. Peraí, mano. Essa mesma coisa. É um perigo, viu, gente? Cuidado de mexer com isso aqui. Vou ter que furar dois. Furei um aqui. 15 centímetros. Eu marquei para vocês. Vou furar outra aqui que eu preciso também. Perigo, viu? Machuquei um dia aqui. Vou colocar as buchas aqui, que eu preciso colocar as buchas. Então, você que está entrando aí e está conhecendo agora. Nós vamos fazer um curso que é gratuito. Vai estar lá. Nós vamos fazer ele aqui no Face e no YouTube. Olha lá. Está colocando bem colocado, tá? Não dá, amor. Não dá. Não dá. Então, tira esse negócio aqui, então. Não, mas não dá. Mas não dá, não dá, não dá, não dá, não. Não dá mesmo, não dá mesmo, não dá mesmo. Então, depois eu vou arrumar uma bancada para a gente fazer isso aqui. Eita, meu Deus do céu. Essa aqui dá, velho. Vai ter que abrir mais aqui, gente. Pronto. Eu já coloquei os dois, ó. Coloquei os dois aqui. Moça, você podia ler para mim as mensagens. Pois é, mas depois você vê isso aí. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos colocar um número ímpar. Por quê? Porque aí a gente deixa dois par para um lado e dois par para o outro. Tá bom? Um exemplo. Vamos deixar quatro para cá, quatro para cá. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Então, vai ser... Então, tem que ser dez. Tem que ser número par, né? Você tem que deixar sempre um número ímpar para lá ou para poder colocar as peças no meio. Deixa eu mostrar para vocês. Senão, vocês não vão entender. Nós vamos usar aqui doze... Doze cabinhos. Nós vamos usar doze cabinhos aqui. Então, nós vamos ter que colocar... No número seis, aí a gente coloca isso aqui, ó. Com furinho, ó. Número seis, a gente vai colocar com furinho. Tá bom? Então, vamos lá. A pessoa disse assim. Eu não posso furar igual, Renato. Tem que estar apoiado em algum lugar para não dar acidente. Melhor apoiar a madeira em uma mesa. É, isso é verdade. Tem que arrumar um lugar para você colocar a mesa, tá? É, para mexer com isso aqui. Não pode arrumar a mesa para mexer. Porque senão você... É porque aqui nós estamos no improviso, né? Aqui nós estamos no improviso. Então, vamos contar aqui. No sexto... Espera aí. No sexto, a gente coloca o furadinho aqui, que nós furamos e colocamos a buchinha, tá? Aqui... Ana, a pessoa que falou assim. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Deixa eu ver. Eu queria participar. Eu queria participar do curso. Das buchinhas. Só que eu não sei ler. Ah, tá. Não, o curso, gente. O curso vai ser em vídeos, tá? Em vídeo. Então, você que não sabe ler, você vai poder participar, sim. Não tem nada a ver, não. O curso é para todo mundo. O livro que você vai precisar, né? Ler, né? Depois eu vou arrumar um lugar. Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Nós vamos colocar o... Com furinho, tá? Vai lendo para mim, amor. Vê quem é que está fazendo pergunta. Eu vou respondendo aqui. O arame que você está usando para fazer. O arame, gente, é um galvanizado, viu? O arame aqui é um galvanizado. Ou ele é galvanizado, ó. A grossura dele, ó. Ou com capinha. Tampado, tá? Pode olhar que ele desencapa aqui, ó. A Maria perguntou, como passo para adoção? A Isabela falou. Muito bom. Essas dicas que você vai passar. A... A adoção, gente. A adoção, ela vai ser lá no canal Quintal Ecológico, tá? Vai ter a live, vai ser em conjunto aqui com o Face. Mas é bom que todo mundo esteja lá no canal Quintal Ecológico. Por quê? Porque a gente responde só nenhum, tá? Que fica melhor. Mas a gente vai colocar aqui no Face também. Se a gente ver a pessoa aqui no Face, a gente... Porque a pessoa vai ter que falar, ah, eu estou aqui. Entendeu? Porque senão, não ganha a orquídea. Aí a adoção é lá no canal Quintal Ecológico. E você precisa entrar no grupo da adoção. No grupo da adoção via WhatsApp, tá? Grupo do WhatsApp. Não é grupo de Face. Quem não sabe ler, né, né, né? Pede pra pessoa, quando for no dia do sorteio, colocar pelo menos uma carinha. Aí quem não sabe ler, no dia do sorteio, é só postar uma... Tem que ter um nome também certinho, né? Só postar um coração, alguma coisa, a gente vai ver, tá bom? Ou pede pra alguém, o filho, né, escrever pra você. Ou você me manda no WhatsApp. Renata, eu não sei ler, mas eu vou estar vendo a live. Tá bom? Aí eu vou. Nós somos de Goiânia e Goiás, gente. Goiânia e Goiás. Renata, é muito difícil para fazer... Quem tá perguntando? Naruna. Naruna? Não, Naruna. É muito fácil. Muito fácil, viu? Olha aí eu fazendo, você vê. Olha o tanto que é fácil. Muito, muito, muito fácil. Wilson, Wilson. Eu tô aqui. Graças, Wilson. Eu tô aqui. Ah, Wilson. 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 Wilson tá aí. Isabela, quando passa para participar desse grupo de WhatsApp? Você precisa entrar lá no grupo da rifa, tá? Da rifa, ó. Da triagem. Da triagem, gente. Quando acabar a live aqui, eu vou estar colocando na descrição. Eu não coloquei. Porque eu ia falar do curso, né? E nós ia montar um cachepô aqui. Nós vamos tirar essa orquídea aqui. Vou mostrar para vocês o que eu falei sobre o substrato. Porque você precisa trocar ela no substrato. Muitas vezes, quando você compra, e você não conhece qual que o substrato tá. Mas se você comprar uma floricultura, se aquela floricultura não é ela que planta esse vasinho aqui. Se ela vem de Olambra ou vem de outro local de outro arquidário. Você tem que saber que o substrato que tá aqui, gente, ele já tá bastante velho. E aí ele encharca demais. Então, por isso que você tem que ter um cuidado a mais com ela. Tirar ela do vaso, tá? Então, eu vou explicar para vocês. Vou mostrar para vocês. No meio dessa orquídea aqui, você vai ver. Pode ser que está uma podridão, né? Mas eu vou tirar para vocês. A Marli perguntou. Fala a hora de colocar o fone com a vulta. Entendi. Agora que eu vou colocar a bucha é de... É igual eu falei para vocês. Eu usei 12. 12 no total. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca a buchinha. Esse aqui com a buchinha. Olha aí, ó. Olha lá ele com a buchinha. Aí você soma de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você coloca ele com a buchinha. Sempre a buchinha para o lado de baixo, tá? Pronto. Agora nós vamos puxar aqui a parte de baixo para fazer o leque, né? Outra coisa, gente. Eu vou estar fazendo um leque desse tamanho aqui, tá? Depois eu vou estar fazendo com vários cachepôzinhos grudados aqui, tá? Então vai ser um leque assim com os cachepô, tá? E nós vamos plantar em cada um cachepô. Nós vamos plantar uma plantinha. Vocês que querem comprar cachepô, entre em contato aí, ó. Por esse número aí, ó. Fala, Renata, eu quero uns cachepôs seus. Que é os cachepôs que a gente fazemos, ó. Olha como é que fica bonitinho, ó. Tá? Então se você quiser o cachepô, você fala para mim. Manda nesse número aí, ó. Que está aí na tela aí, ó. Está fixado aí. Você me manda nesse número aí. Que aí a gente vai mandar o cachepô para você, tá? Se você quiser comprar. E agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos modelar aqui para fechar. Para ser um desse tamanho aqui. Olha aí. Que coisa mais bonitinha, ó. E a gente vai estar colocando ela pelo fundo aqui, né? Nós vamos estar grudando aqui, ó. Nessa bolacha aqui. Nessa bolacha aqui, ó. Nessa bolacha. E a gente vai plantar essa falianópolis cascata, tá? Essa é a falianópolis. Isso aqui atrás. Meu alicate sumiu aqui. Criou perna. Não achei. Estou usando um alicate aqui de improviso. Vai, deixa aí. Vai precisar mesmo. O Vone fala a pena que é muito lento. Quem? O Vone. Ô, Vone. Nós enviamos para todo o Brasil, viu, gente? Nós enviamos para todo o Brasil, tá? Nós enviamos para todo o Brasil. Quando a gente terminar aqui, esse cachepô aqui, deixa eu falar para vocês, vocês que estão entrando e agora. Sei que tem gente que escutou já, né? Mas vamos falar. Deixa eu falar aqui para vocês. Vocês que estão entrando agora. Nós vamos ter um curso totalmente grátis. Tanto para iniciante, para você que quer cultivar orquídea, né? Quer ter uma orquídea, para você, vai servir para você ou vai servir para aquele intermediário ali, profissional, tá? Por que que não vai ser profissional? Porque a gente não vai, não vamos falar sobre nome de orquídea muito, assim, não vamos entrar, né? É claro que não vamos falar sobre nomes populares, nome científico, mas não vamos aprofundar nisso. Por quê? Porque a intenção não é isso. A intenção não é dar uma faculdade para você, mas sim só o entendimento de você poder cultivar essas orquídeas em casa. Então, você bater o olho, você saber que é uma epífita, é uma rupícola, uma terrestre. Então, você vai bater o olho e você vai entender. E também você vai entender isso que eu estou falando. Rupícola, epifita, terrestre. Então, essas coisas você vai entender, tá? Agora, não vamos aprofundar em nome científico, vamos falar assim, ah, lá em Roma, eles usam uma língua neutra, para que você... Não vamos aprofundar nada disso, nada. Porque a gente não quer que você tenha bastante informação, não quero passar uma faculdade para você. Mas é um curso onde você vai entender sobre cuidar das orquídeas. Porque muitas vezes a pessoa pergunta, pergunta tão assim, é... Eu não quero dizer boba, não, é uma pergunta tão fácil de responder, né? Ah, por que minha orquídea está com a folha amarela? Por que minha orquídea está com as folhas enrugadas? Então, a primeira aula, você já vai começar a identificar isso, só na primeira aula. Você vai ver, você vai começar a identificar. Então, aí você assimila as outras aulas, você vai gostar. Então, aí o que eu peço para vocês, vocês que estão entrando novo aí, compartilha. Porque para ficar o curso online, gratuito, né? É claro que eu não vou cobrar nem depois, mesmo se ele sair fora do ar. Mas a questão é a seguinte, eu vou deixar ele online, só se nós conseguir uma quantidade de likes, tá bom? Então, se nós chegar em uma quantidade de likes, aí sim o curso vai permanecer online. Se não, eu tiro ele, tá? Venda as orquídeas também, tá? É só vocês entrarem em contato comigo, tá esse número aí, ó. Se vocês quiserem, é só entrar em contato comigo e ver qual que é a orquídea que você quer. Ah, Renata, eu quero estar a orquídea. Aí a gente manda, tá bom? Então, vamos embora lá? Já fiz o cachepô. Tá vendo como é que ficou bonitinho, né? Sempre esse aqui, ó, onde vai fechar, você não coloca o caninho, tá? Para não ficar, estragar aqui e ficar feio. Então, aqui você pode colocar, se você for colocar isso aqui grudado em algum lugar, essa parte aqui tem que ser grudada. Para quê? Para ficar escondido, tá? Mas se não, você pode deixar assim que muitas vezes nem aparece, tá bom? O curso é em setembro, viu gente? O curso é em setembro, é gratuito. Entre aspas, né? Não é gratuito, não. Porque você vai ter que compartilhar. E a gente vai ter que alcançar a quantidade de likes, né? Lá no YouTube, no canal Quintal Ecológico. E aqui no Face também, tá? No Face é fácil a gente conseguir esses likes, né? Aqui chega mil likes, tranquilo, os vídeos da gente. Mas lá no YouTube precisa alcançar a quantidade de likes, tá bom? Então, vamos lá? Vamos furar aqui agora. Ó, as pessoas estão perguntando, é dessas folhas aí, ó. O papel, né? Essa aqui é só um desenho, né? De Falianópolis, né? Desenho de Falianópolis. Deixa eu furar aqui agora, pra gente poder... Vou marcar aqui com a caneta, pra gente poder furar aqui. Só um minutinho. Hã? Um partito da voceira, meu filho. Hum? Hã? 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 Tava marcando aqui, gente Pra gente poder furar, tá? Tem que ser bem em cima Amor, bem tá meu Minha máquina de Parafusar, amorzinho Gente, outra coisa Fura bastante Por quê? Porque vai ficar uma coisa mais linda aqui no fundo Tá? Pode deixar aqui em cima desse lado Não, esse não Só esse aqui Obrigado Fura aqui, ó Vários furos Um aqui no meio Porque a gente vai precisar do meio aqui Tá? Pra que isso aqui? Pra prender a orquídea Esse do meio aqui Tá vendo? Esse aqui do meio Você vai marcar onde tá os parafusos Pra você poder parafusar E aqui você vai começar a furar E você vai ver as raízes dela saindo aqui, viu? Por esses Por esses buracos aqui Você vai ver A raiz dela saindo Beleza Esse tanto de furo aqui tá bom Furei aqui no meio Os dois buracos do Os parafusos Agora Deixa eu pegar os parafusos aqui Pra gente poder colocar, né? Pronto Agora nós vamos pegar aqui Vamos colocar aqui Colocar o parafusos Tá bom? Não Nós fazemos um tanto de cachepô Nós vamos fazer aqui Gente do céu Nós vamos fazer cachepô demais Vocês vão ficar até enjoados De tanto cachepô Tchau 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 Só isso aqui, ó Coloquei os dois parafusos Já é o suficiente Por quê? Porque você não vai colocar nada que prende aqui lateral Não vai ficar preso aqui lateral Mesmo se ficar, não sai Os parafusos vão estar aqui E aqui no meio a gente vai precisar De um cabinho aqui Para a gente poder pegar ela Nós vamos tirar agora o equídeo Agora A gente vai achar aqui Isso Aqui não Ah Está com a falhanópolis o quê? Ela colocou só na raiz Ela está com a falhanópolis só com raiz Coloquei na semi-hidro... Hidrotomia Não sei se foi certo Eu tenho que ver essa foto Dessa falhanópolis Para poder responder para você, tá bom? A gente tem que ver ela Ah, meu Deus Não entrou Ah, para fazer os cachepô, né? Falando do curso Bom, aqui, ó Aqui ficou um pouquinho Jogar ele para cá Para a gente consertar ele Aí, ó Bonitinho, né? Agora nós vamos plantar essa falhanópolis aqui E, amor Eu preciso era Eu dei o substrato para o Elton E fiquei sem o saco aqui para colocar Vamos tirar Vamos tirar essa orquídea Não, eu quero é tirar essa orquídea aqui Vou tirar ela aqui de dentro Aqui, espera aí Está bem fácil para tirar Agora é a hora Que eu vou explicar para vocês aqui, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês Tirar aqui Que é onde que eu falo Que esse substrato aqui, ó Está vendo que esse lateral É o mais novo que tem Mas, mesmo assim É um substrato velho Que eles colocam Tá? Esse substrato lateral Pode olhar aqui o meio Está um formato de um quê? De um pote menor Aonde que eu estava falando para vocês Pode olhar Que o meio aí, ó Era a forma Está um formato, né? De um bolo Pode olhar aqui Formato certinho do pote Esse é um dos substratos mais antigos E esse está a parte de baixo Está aqui no meio aqui Tá bom? Agora nós vamos tirar isso aqui, né? Nós precisamos tirar isso aqui Nós vamos Nós vamos estar plantando ela aí Vai colocar ela no novo Então, olha aqui, ó Tirar esse substrato aqui Deixa eu descer aqui Para vocês verem O que eu estou falando para vocês Por que vocês precisam tirar Tá? Então, nós tiramos a primeira camada Qual que é essa camada, Renato? É o substrato mais novo Que se encontra Dentro desse pote Esse aqui é o segundo substrato Que é o mais velho ainda Por que que precisa tirar? Que eu estava explicando para vocês Olha aqui Para olhar as raízes Como é que está podre Vamos olhar outras raízes aqui Olha essas aqui Que apodreceu aqui Se você deixar isso aqui O que vai acontecer na sua orquídea? Vai matar ela Ai, na base Ela está bonita Está bonita Mas olha aqui Já tinha começado a pegar fungo E aí o que eu peço para vocês Corta a água Corta a água O mais rápido possível Mesmo assim, ó Está toda encharcada Mesmo cortada a água Tem uma semana Que essa orquídea Eu trouxe ela No orquidário Eu peguei ela lá no orquidário E aqui está encharcada E eu não coloquei água E agora vamos tirar Essa outra camada aqui Porque tem mais uma camada Que é mais velha ainda Então vamos embora Vamos tirar aqui Vou tirar Substrato aqui Deixa eu colocar ele aqui Dentro da sacola Espera aí Só um minutinho Espera aí Só um minutinho Senão nós não vamos Vamos conseguir aqui não Espera aí Tirei a segunda camada Pode olhar aqui Permaneceu mais um Parecendo um bolo aqui, ó Pode olhar Que foi colocado Outro esfagno Aquela camada Que ficou do meio Só que essa aqui Não é a mais velha ainda Tem outra A menorzinha Que é mais velha ainda Que é essa aqui Então vou mostrar para vocês Vou tirar aqui novamente Tirar novamente Essa aqui que sobrou Essa pequenininha aqui Que vai dentro do potinho Que é o potinho menor Que é quando ela sai do vidro Fica esse aqui Você pode olhar Quando você for tirar Você vai vendo Que você vai tirando por camada Ela é como se fosse uma capinha Você vai tirando assim E vai formando outra Porque aquela outra estava compactada Entendeu E aqui Aí você tira, né Olha aí, tá vendo Você tira E ela vem com as raízes Que estão aqui dentro As raízes podres Porque ela acabou com as raízes Olha lá Fica olhando para você ver Então, gente Enquanto fala assim Tira Tira ela do substrato É porque, olha Está bonita Na frente dela Mas o meio dela Olha como é que está Está vendo a importância De você poder tirar ela do vaso É isso Aí muitas vezes Você está aí na sua casa Você fala Meu Deus Meu arquígia está morrendo Eu não estou entendendo Ela está Ela está debilitando É onde Que o curso Vai dar Essa Esse entendimento Para você Porque é claro Que a gente vai ter Umas aulas práticas Igual essa aqui, né Que a gente vai explicar Mais ou menos Isso aqui para vocês Quando a gente falar Das funções da raiz É igual Sempre quando eu falo Do curso para vocês Eu dou Eu dou essa aula Uma aula resumida Sobre a questão Das funções da raiz Ela tem cinco funções Essa raiz Ela tem mais funções Mas as cinco principais Eu falo Que é a fixação Da árvore, né Ela precisa fixar Então ela precisa Estar segura Ali naquela árvore Eu falo também Da função dela Reter água Essa Para poder passar Por épocas Épocas de seca, né Então ela precisa Reter água E não é tanto no bubo O bubo é mais nutrientes Mas as raízes Ela busca Esses nutrientes E a água também, né Então ela mantém a água ali Então ela tem outra função Que é Os nutrientes Passar os nutrientes Para a orquídea, né Lançar esses nutrientes Da raiz para lá E no quinto Que é o maléfico, né Que é o benefício O que ela tem A função, né Da raiz Que é mandar Os fungos também Lá para a orquídea E essa raiz E essa orquídea aqui Quando eu explico para vocês Ah, ela está com Uma manchinha, Renata Apareceu Ah, Renata Coloquei minha orquídea De cabeça para baixo Ela parou de 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 melar aqui De fazer Virar a podridão mole E tal É por conta disso aqui, gente É porque você tirou o vaso As suas raízes Respiraram E a função, né Da raiz que eu esqueci Que é uma entre as quatro Eu sempre falo A última, a quinta Que é a maléfica E é uma dessas também Que é respirar Ela tem essa função De respirar E esse substrato Que estava compactado Aqui Não estava deixando Ela respirar Tá bom O que ele estava fazendo Não estava deixando Ela respirar E aí ela morre Todinha aqui no meio Ainda mais cheia de água Encharcada Ela vai lá e morre Por conta das raízes, né E aí leva também o fungo Para a sua orquídea E é onde que vai matar A sua orquídea E é onde que eu explico Tira ela do vaso Quando você comprar A gente faz para ganhar Uma orquídea Suzy Para você ganhar a orquídea Na adoção de orquídea Vocês precisam entrar No grupo da adoção Tá bom No final da live aqui Eu vou deixar um link Eu vou acabar a live, né Eu vou deixar um link Aqui para vocês É só vocês voltar De novo na página Voltar nesse vídeo E entrar pelo link Da triagem É onde que você vai participar Tá bom Lá na triagem Você vai receber as regras Para poder entrar No grupo oficial E aqui Você precisa o que Eu vou limpar aqui agora Nós vamos tirar isso aqui Porque nós vamos plantar E lá onde Nós vamos plantar Essa orquídea aqui E ela vai ficar bonita Legal Vai ficar bonita Nesse cachepô aqui, gente Nesse cachepô aqui Tá bom Com a bolacha Que a gente fez agora E aqui é tudo Cabo de vassoura Viu, gente Que é tudo É tudo para fazer Cachepô Vou tirar aqui Roubaram? Roubaram? Vou ler de novo Eu quero ganhar As orquídeas Quem roubou As orquídeas aqui E ganha For de coração Do ação Por completo Vou ficar feliz Pois as minhas Foram Gente, as orquídeas A gente vai dar Pelo projeto Adoção de orquídeas Não tem como A gente Passar por cima Do projeto Tá? Então tem que receber As orquídeas Pelo projeto Adoção de orquídeas Não tem como A gente dar Fora Do projeto Tá? Eu vou tirar Essas raízes podras Porque eu preciso Cortar elas Tá? Tem que passar Pelo sorteio Deixa eu tirar Essas raízes podras Aqui Esse vídeo Vai pro YouTube Vocês que vão Fazer o curso Precisa deixar Uma mensagem Lá Falando Renata Eu quero fazer o curso Porque a gente Só vai responder Pra aquelas pessoas Que estão É Inscrita Tá? Inscrita Que eu falo assim No curso Tá? Um exemplo Você vai deixar O seu nome Fala Renata Meu nome No Face É tal E aqui no YouTube É essa aqui Que tá aqui Porque aí a gente Vai responder Só pra essas pessoas Tá? Lá É Isabela Tu tens noção Como faço Para mandar Imagens A falha É no seu Zap? Isso No meu Zap Manda mensagem Lá pelo Zap Lá Você quer mandar A falha Nopis Lá Manda pelo meu WhatsApp Tá bom? Aí a gente Vai olhar Outra coisa Gente Quando vocês Tiram Façam isso aqui Com orquídea Não esqueça Não pode colocar água Tá? Pelo menos 15 dias Mas Pelo menos não Pelo menos Uma semana Eu faço 15 dias Eu deixo 15 dias Sem jogar água Tá? Por que isso? Porque ela vai adaptar O local E aqui como eu Tô cortando Vou Quebra a raiz E aí se você Joga água Você vai matar ela Porque o Qual que é a função Da raiz? Uma das funções Que eu falo pra vocês Aí agora Que a gente entra O professor Pra falar Ó Tá esquecendo O que eu falei É a função Que ela tem De que? Maléfica De levar O fungo Também Pra orquídea Pra levar Pros bulbos Pode colocar No cachepô Pode colocar Em outro vaso Mas O cachepô Ele é bom Por que? O cachepô É bom Porque a Orquídea Ela respira Mais No cachepô Tá? Fala Cleusa É só você Entrar lá No grupo Do Da triagem Que lá A gente Coloca sim Tá? Que é Precisa Entrar no grupo Da triagem Terra Na orquídea Gente Terra Em orquídea Só naquela Orquídea Que é Terrestre Tá bom Orquídea Que é Terrestre Pode Tá? Orquídea Terrestre Pode Orquídea Que é Epífita Rupícola Não Tá? Não Pode Orquídea Rupícola Ou Epífita Não pode Colocar Terra Porque Senão Você vai Matar Ela Mas Tem Algumas Rupícola Que Peguem Terra Tem Não Pode Mostrar Mostra Tatiana Vai Mostrar Uma Orquídea Terrestre Para Vocês Vê Que é A Cibidion Essa É Essa Uma Orquídea Terrestre Tá Gente Tá Bom Tô Tirando As Raízes Podres Aqui Porque Agora Elas Vão Começar A Respirar Você Vai Ver Elas Modificar Posso Posso Colocar No Tronco De Árvore Pode Colocar No Tronco De Árvore Pode Pode Colocar No Tronco De Árvore Pode Colocar Na Árvore Só Que Você Tem Que Entender É O Local Onde Você Está Colocando Aí É A Hora Que Entra A Parte Do Curso Também Porque Você Vai Entender Que Não É Só Colocar Na Árvore Você Vai Ter Que Achar Um Local Na Árvore Ali Para Você Colocar Aquela Orquídea Tá Bom Quanto Começa As Aulas Em Setembro 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 Tá Gente Setembro Começa As Aulas Esse Vídeo Vai Estar Lá No Youtube Hoje Eu Peço Para Vocês Deixar Uma Mensagem Lá Renato Meu Nome É Tal Lá No Youtube Lá No Canal Quintal Ecológico Vocês Vão Deixar Escrito Lá No Vídeo Renato Meu Nome É Tal E Eu Quero Participar Eu Quero Me Escrever Tá Aí Eu Vou Colocar O Seu Nome Vou Anotar Aqui No Caderno O Nome De Todas As Pessoas Que Estão Participando Tá Bom E Eu Quero Um Compromisso Seu É Grátis É Mas Aí Você Só Entra No Grupo No Curso Se Você Realmente Vai Participar Tá Bom Pra A gente Ter Uma Logística Sobre O Curso Oi Não Aquela Lá Pode Aquela Que A Tatiana Mostrou Pode Essa Aqui Não Melhor Substrato Pra Sapatinho Gente Vamos Falar Sobre A Sapatinho Sapatinho É Um Orquídea Sapatinho Uma Orquídea Que Ela Tem 96 Qualidade Sapatinho A Maior Quantidade Delas Dessas A Qualidade Delas São Terrestres A Maior Quantidade Delas São Terrestres Sapatinho É Mais Terrestre Tá Ela Não É A Maioria Não É Epífita Não Igual As Outras Orquídeas Maior Das Orquídeas Sapatinho Tem 96 Espécies Dessas Espécies É Mais Terrestre Tá Bom Então Quando você vê uma sapatinha Você pode ter certeza Que é terrestre Elas gostam de viver Aonde A sapatinha Ali por cima da terra Ali nas folhas Ou Própria terra mesmo Tá Uma terra porosa Com Não é aquela Aquela terra fofa Né É Uma terra Como Essa terra aqui Mô Ó Eu queria mostrar pra vocês A terra aqui Mas não vai dar Hã Não Pois é Deixa eu mostrar a terra aqui Gente Essa terra aqui Ó Que é uma terra vegetal Tá bom Vocês podem colocar a sapatinha Ela vai gostar Pode colocar um pouquinho De substrato Das orquídeas normais Ali por cima do vaso Pode colocar Tá Aqui ó Vamos plantar ela então Aqui ó Já cortei Já separei tudo Tirei as raízes podres Como é que estava aquela hora Que nós tiramos aqui Nós vamos estar colocando aqui Nesse cachepô Aqui agora Essa cascata aqui E ela vai ficar linda Aqui ó Vai ficar linda aqui Viu Vamos colocar ela então É verdade que o cibidium Não floresce no nordeste Cibidium floresce no nordeste sim Só que tem um jeito Né Pra você fazer ela florescer Ela não é tão fácil Pra florescer Viu gente A cibidium Ela não é fácil Pra florescer Coloquei um pouquinho De substrato aqui ó De esfagno Porque agora Aí a pessoa fala Ah Renato Eu quero plantar A minha orquídea Com carvão Com Com pedra brita É bom É bom Mas com esfagno É melhor Por que? Vou explicar também Por conta disso Por que que é melhor esfagno Porque o esfagno Você já tem O cachepô Como se fosse o carvão Ou a brita Porque o carvão E a brita É o que? Drenagem Tá bom? A função deles É só drenagem Tá gente? Olha só A função do carvão E a brita É drenagem E o cachepô? Drenagem Respiração O cachepô Traz mais respiração Porquídea Olha quantos buracos Tem aqui ó Pra poder respirar Então se você for Colocar aqui Só coloca o esfagno Não precisa colocar O carvão e a brita Mas se você quiser colocar Pode também Não tem nada a ver não Coloca um pouquinho De esfagno junto também Pode ser Dá tranquilo Só que aí Eu acho melhor Você colocar só o esfagno Tá? Mas aí vai Vai de você Tá bom? Deixa eu colocar Essa raiz aqui por dentro Quer colei as mensagens? Pode Pode ler A Maria perguntou Minhas orquídeas Estão morrendo todas Você vai responder agora? Maria? Marcia 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 quer dizer A Marcia falou Que a orquídea dela Tá morrendo toda Marcia Não tem como Eu te dar uma assessoria Aqui agora Porque eu não sei Aonde ela tá vivendo Então Aí a importância Do curso A importância Do curso É isso É você identificar Você mesmo Por que Suas orquídeas Tá morrendo Tá bom? Uma das coisas Eu mostrei aqui pra vocês Que é agora Que eu tô Eu tô colocando Eu tô plantando Essa orquídea aqui E eu falei pra vocês Por que Que tem que tirar ela do vaso Tá? Por que Que tem que tirar Essa orquídea do vaso Qual o melhor substrato Para o sapatinho? Eu falei já Boa tarde Nas folhas Das minhas palenotes Dá umas manchas Brancas O que eu faço? Armenine Armenine Pergunta As manchas Brancas As manchas Brancas Que dá na folha Da sua falhanópolis A maioria É Elenice Como é o nome dela? Arlenine 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 A maioria Que acontece Sobre mancha Branca Em orquídea Ainda mais Aquele branco Que Que depois Ela Ela seca Aquela parte Aonde ficou branco Aquilo ali É mais Identificado Como Queimadura De sol Tá bom? Aí pode ser Que ela está Queimando No sol Em algum lugar Ou queimou E aí Aconteceu Essas manchas Tá bom? Então Você tem que ver É o que? É o local O ambiente Onde a sua orquídea Está vivendo Tá bom? A Marli Perguntou Estou vendo Que vai ser Muito importante O curso Simone Qual o valor Do curso? Não Simone Não vamos vender O curso não Tá? O curso é Gratuito A única coisa Que eu peço Para vocês É o compartilhamento Do vídeo Do grupo Do curso Tá bom? Agora Nós estamos Fazendo um livro Tá? Eu estou fazendo Um livro Aí sim Eu vou estar Vendendo esse livro Mas aí Se você quiser Comprar Pode Tá? Mas eu vou estar Eu vou estar Fazendo um livro E aí Eu vou estar Mostrando para vocês Vou estar Vendendo Vou estar Vendendo Aí se vocês Quiserem Comprar o livro Pode Mas o curso É gratuito Tá? Renato Minha mãe Pode mandar A foto Lá no meu zap Pode mandar A vontade Peraí A Tiana Tá indo Como é que eu vou Passar aqui Passa Aqui ó Agora não dá Para ler não A Tiana Tá indo Minha mãe Não espera Gente É dona Gente Eu estou colocando O esfagno Aqui Porque Na parte de baixo Ficou sem esfagno Mas pode Viu Foi a última Uma pedra Gandona Uma pedra Gandona Gandona Machucou Machucou Muito Olha aqui Meu filho Você está tão preto Que eu não sei nem Cadê o machucado Peraí Deixa eu Passar para cá Para você Passar Pega ele Cuidado Com o equidinho Ela pode cair Peraí Nós vamos arrumar Um lugar Viu gente Eu vou lá Para a chaca E vou fazer um vídeo Lá na chaca Para vocês Onde eu vou fazer Uma live Lá E vamos falar Do curso Também Tá Já coloquei Ela aqui Olha como é Que ficou bonita Agora O que eu vou Estar fazendo Tem um cabinho Aqui no meio Aqui né Mas eu acho Que ela está Bem fixa Está bem fixa Está passando Ela para cá Mas está bem fixa Ficou bonita Aqui no meio Olha que coisa Mais linda Gente Olha aí Linda né O que é Quem está mandando Isso aí Quem está mandando Espílio Quem está mandando Isso aí Quem está mandando Isabel O que Teve uma moça Que perguntou Quem mandou Esse link Do grupo Triagem Quem mandou A Isabel Eu mandei Você mandou O link Eu mandei Só que teve gente Que compartilhou O link No face Não sei Que link A Tati Mandou Explica O que é Esse esfagno O esfagno Gente É um musgo Que ele é encontrado Na floresta Debaixo das árvores Mas no Amazonas Tem No Chile Debaixo das árvores Acontece Daquele musgo Nascer Ele retém Muita água Então é um musgo E ele é vivo Por isso que A orquídea Gosta bastante É um musgo A gente tem dele Para vender também Olha lá Estou falando Linda mesmo Olha como ficou Bonita Ficou linda 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 E agora Agora ela desenvolve Agora ela desenvolve Outra coisa Vai ficar por muito tempo Aqui sem colocar água Tá Idalina Boa tarde Respondei Idalina Gente Ela colocou aqui Galinha da Fio Rodrigues Santos É Errado Telefone zero Estou assistindo Sua live Renato Preciso de mandar Enviar Enviar O meu telefone Você já tem O zap Né Deus abençoe Bom final de domingo Então Vina Você já faz parte Lá do grupo Né Ah Selma Tá falando Ficou linda Ficou gente Para podridão Negra Como é que é Qual é o fungicida Para podridão Podridão Nossa Negra Gente E a Maria Perguntou Esse aqui Chama Casumin Esse aqui É um fungicida Bactericida Fungicida Muito perigoso Não pode Olha É taxa azul Tá vendo aí Gente Taxa azul É muito perigoso Tá perguntando Sobre podridão Negra Podridão Negra Você pode Atacar Pode combater Com o casumin Mas é perigoso Tá Não vou explicar Aqui agora Porque é uma explicação Muito grande E também tem Tem regras Sobre isso aqui A gente não pode Bater Lá Você tem que ter EPI Tudo de montadinho Para poder bater A podridão negra A coisa mais fácil Para você combater Em casa Sem precisar Do fungicida Ou bactericida Você vai usar É o seguinte Tirar a orquídea Do vaso Totalmente Tirar todo Podre que tiver Aquelas manchas Preta Que está aumentando Você pode deixar A orquídea parada Lá Sem substrato Durante 15 dias Durante esses 15 dias Você vai o que? Você vai Fiscalizar ela Se aquelas manchas Estão crescendo Se está crescendo Você vai lá E corta A folha Num lugar Onde que a podridão Não esteja Um exemplo Está descendo Da ponta da folha E está indo A podridão Essa parte aqui Ela está preta Essa parte aqui Ela está preta Vamos falar que Essa parte aqui Está preta Mas bem aqui Onde está preto A parte para cá Está verde Mas o preto Primeiro fica amarelo Para ficar preto Então na parte amarela Você não corta Corta na parte verde Você vai arrancar Se der no bubo Arranca o bubo Se der no rizoma Arranca o rizoma Total Aí aqueles bubo Orquídea que tem rizoma Deixa os cakes Com o rizoma Senão você não vai Ter êxito com ela Vai morrer Tá bom? Então Aí você vai deixar Ela fora do substrato A importância aí Da podridão negra Para você combater ela É 15 dias Fora do substrato E aí você não vai Colocar água Nada 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 Negócio de água Não A única Você vai É claro que você vai ter Um pouquinho de água Que você vai colocar No que eu vou te falar agora Você vai usar o 10-10-10 Mas como Nós vamos usar o 10-10-10 Já que a bula fala Não Porque é uma orquídea Que está doente E ela não está no substrato O 10-10-10 Quando você usa Igual a bula A bula está pedindo Para colocar Como que ela estivesse No substrato Tá bom? Se ela estivesse no substrato E ela esteja enraizada A orquídea não Ela está passando Pelo 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 Então você vai ter que pegar O 10-10-10 Lá na bula fala É claro que tem alguns 10-10-10 Fala todo tipo de 10-10-10 Faz uma bula diferente Um exemplo Uma colher para um litro de água Duas colheres para dois litros de água Duas colheres para um litro de água Então você vai fazer do jeito Que eu vou pedir para você Se lá está pedindo Uma colher Para um litro de água Você vai usar Meia colher Para dois litros de água Então sempre diminui no fertilizante E aumenta na água Se tiver pedindo duas colheres Para dois litros de água Então você vai colocar Uma colher Para quatro litros de água Você entendeu? Sempre duplica a água E diminui A metade Do 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 fertilizante Para que? Para você pegar o fertilizante Um dia sim Um dia não Bater na orquídea Tá? Durante os 10 dias Mas como você está fazendo Um tratamento Aí você vai bater Durante 15 dias Um dia sim Um dia não Um dia sim Um dia não Se ela não te der resultado É porque a orquídea Já está circulando Na orquídea toda E ela não consegue combater ali E a podridão já está bastante Mas aquela que está bem inicial Você consegue combater Só assim A importância é tirar ela do vaso Tirar as partes que estão podres Estão virando a podridão negra E separar ela das outras orquídeas Separar ela durante uns 15 dias Ali Para você Curar essa parte Da podridão negra Tá bom? A Emílio falou Já fui fazer isso Que você fez E as minhas morreram Todas Que eu mexi A Simone falou assim É a metade Pelo dobro Do que você está pedindo Na bula? Perfeito A água sim É o dobro O fertilizante É menos Tá? Muitas vezes Você vai perder a orquídea? Vai Porque Ela vai estar em um ponto Onde que ela não vai ter solução mais Tá? Então você vai perder a orquídea Tá bom? Deixa eu ver aqui Boa tarde Renato Depois que Que plantar essa orquídea Não pode molhar Não Depois que você faz isso que eu fiz aqui Durante Muitas vezes você vai colocar o substrato Ele já vai estar úmido Então pelo menos Uma semana Um mínimo Uma semana sem molhar Mas aí você tem que fazer 15 dias 15 dias A Emílio está perguntando isso mesmo Se fica 15 dias 15 dias sem molhar Tá? Ainda mais se é o substrato Ele é úmido Aí 15 dias Tá bom? Agora Se 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 ele estiver seco Uma semana já está bom É só para cicatrizar mesmo As questões das raízes Porque você cortou Tirou aquelas Aquelas raízes podres Ela que não Essa aqui não está com podridão não Ela só apenas As raízes Que não respirou E morreram As raízes E aí ela saiu outras raízes Para fora Aqui ó A quantidade de raízes Está aqui para fora Porque ela precisa respirar E é isso que estava fazendo Essa orquídea ficar bonita Mas se você deixasse Dentro do vaso A podridão ia atacar mais ainda Tá? Boa tarde Renato Perguntando onde vende Se você vende As orquídeas As orquídeas vendo sim Tá? O casumim Gente Eu não vendo O casumim Também não quero vender Futuramente Também não quero Mas tem como você comprar Nas casas de lavroura Tá? Ali onde Casa de lavroura Que você compra Tudo para Fundecida Para tomate Alface Esse aqui é o mesmo Que você usa Tá? Para isso Aí eu peço Para vocês É muito perigoso Não é 100% Que vai salvar As suas orquídeas Porque você não sabe Até quando Essa doença está Né? Nessa orquídea É a mesma coisa De um câncer Num ser humano Quando o câncer Alastra Para todo o corpo Não tem mais salvação Né? Aí É com os dias contados A mesma coisa É a orquídea Se ela tiver Alastrada Em toda a orquídea Não tem como Mais salvar Tá? Não tem como Aí a podridão Já matou mesmo Já está na Na corrente dela mesmo As correntes É Que Circula, né? Todo o Alimento dela A água, né? Como se fosse Nosso sangue Já passou Por dentro dela Já era Já não tem como mais Tá bom? Quem está vendo Essa live aqui? É É Nós estamos falando Sobre o curso Tá? Você que quer Participar do curso Nosso Curso totalmente Gratuito Vai ser Simultâneo Aqui no Face Como no No YouTube Lá no canal Quintal Ecológico Esse vídeo aqui Vai lá pro YouTube Então eu preciso Que você vai lá No YouTube Deixa a mensagem Renato Meu nome é tal E eu quero participar Do curso É onde que a gente Vai começar Anotar o nome De vocês Pra participar Do curso Então agora Esse vídeo Vai estar lá No YouTube Aonde que você Vai poder Colocar O seu nome Tá bom? Então lá Não esqueça Lá no YouTube Entra lá no canal Quintal Ecológico Eu vou colocar Esse vídeo lá Hoje Então quando eu terminar Live aqui Durante umas Meia hora Quarenta minutos Esse vídeo Já vai estar lá Então você Entra lá Pra você poder Deixar Na mensagem Do vídeo Renato Eu quero participar Do adoção De Eu quero participar Do curso Meu nome é tal E aí Você vai estar Inscrito no curso Tá bom? Você também Pode deixar aqui Também Sua mensagem Falando que você Quer participar Com o seu nome Tá bom? Quero agradecer Todo mundo Tá mandando O joinha Tá tudo Um joinha Vamos fazer Mais um cachepô Gente Esse aqui Nós fizemos Ficou bonito Deixa eu colocar Ele aqui Pra ficar pendurado Essa bichona Bonita Deixa eu Dobrar aqui Vamos deixar Ela aqui Pra ela ficar Bem bonita Do nosso lado Aí Ficou bonita Ficou bonita Deixa eu ver Quem tá mandando Quem tá mandando Mensagem Que muitas vezes Não dá pra eu ler Ah eu quero Participar do curso Que bom Márcia Deixa eu ver Quem tá mandando Aqui Aí eu estou Lá no grupo Vou mandar Fotos depois Ok Márcia Tem uma Que ganhei Como se fosse Bambuzinho Ah Não conheço Ela É a orquídea Bambu Tá Ela é bonita É terrestre Você vende Esse fungicida Muito obrigado Não Vilma Eu não vendo Ele não Tá Quero participar Meu nome é Jailda Silva Ok Vou anotar o nome De todo mundo Que vai participar Você que vai participar Pode deixar Aqui a mensagem Aqui Nesse Nesse vídeo Tá Que eu vou tá pegando O nome de vocês Mas aí é um compromisso Que vocês vão fazer Tá É um compromisso A podridão É Esta metade Do isoma Deixa eu ver Metade Me desculpa Por fazer Você mudar Seu Ensinamento Não tem nada a ver não Renato Eu vi num vídeo Que bater Folha de mamona Com água E borrifar Nas folhas Das raízes É bom O que você acha Ué Eu acho legal Não tenho assim Acho que não Assim Não vai fazer mal Pra ela Eu quero participar Do curso Renato Que bom Vou tá anotando O nome de vocês Tá Eu quero muito participar Me chamo Normelice Oliveira Sou do Interior da Bahia Ok Eu também quero Gente Fala que vocês Querem participar Do curso Isso é um Isso é um compromisso Que vocês estão fazendo Tá Eu quero Sou Ereclince Erechim Marlene Sou de Erechim Rio Grande do Sul Marlene Olha a minha planta Me fala sobre ela Qual planta Flávia Também Brito Parabéns Ficou Linda Mandei no zap Ok Flávia Qual adubo Pode usar Nas orquídeas Você pode usar Torta de mamona Você pode usar Farinha de osso Tá bom Tá bom Ai gente Eu vou deixar Nós vamos falar Sobre o curso Aqui Vocês que estão Entrando agora Deixa eu falar Sobre o curso Vocês que estão Entrando agora Nós vamos ter Um curso Completo Para iniciante Intermediário Para profissional Para quem Cultiva orquídea Quer aprender O curso Vai ser bem legal Quero participar Do curso Não sei muito Sobre orquídea Quero aprender Como cuidar melhor Que bom Legal Maria Brito Eu quero participar Ok Vou anotar o nome De todo mundo Que quer participar Isso é um compromisso Tá gente Pelo amor de Deus Se você quer participar Não vai deixar Eu anotar o nome De vocês Só por anotar Não Tá Eu quero participar Do curso Sivone Grill Medeiros Prado Ok Vou anotar Boa noite Boa tarde Oi Renato Sou goiana também Sou de Comari Que legal Pertinho de Catalão Olha O curso é em setembro Viu gente Começa em setembro Vou estar falando O dia Mais pra frente Vou estar falando O dia Pra vocês Que não me deixa De fora Ok Maria Nada de orquídea Mais uma paixão Quero participar Do curso Ok Sou de Angra dos Reis Eu quero participar Do curso Legal Eu fiz uma limpeza Na orquídea Coloquei Brita e carvão É certo O Sérgio Perguntou E aí O curso Que a gente vai dar Pra vocês Aí é o seguinte Entra na questão Que eu vou falar Pra vocês Ó gente Uma pergunta Dessa Vocês conseguem Responder Quem faz Um exemplo Vamos falar Que a primeira aula A gente vai falar Das funções Das raízes Qual que é a função Das raízes Aí Vocês vão entender Que carvão E brita É bom Para as orquídeas E aí O Sérgio Pegando essas aulas Ele não vai precisar Fazer essa pergunta Ele vai responder Essas perguntas Para as pessoas Ó interessante Tá vendo Por que Me explica então Renato Sobre a brita E o carvão A brita E o carvão Elas não se juntam Nem a brita Uma com a outra Ela não se junta Fica Vãos entre elas Vãos E esses vão O ar circula Tá A mesma coisa É que No cachepô O ar circula Aqui Por entre Esses vão Então Me explica melhor Renato Você não está explicando melhor Me explica aí Fala sobre isso então Sobre a função Que é a função Das raízes Porque ela faz A fotossíntese Ela respira Essas raízes E aí Se você deixar Ela dentro De um vaso Aqui Ela não vai respirar E quando você Coloca ela no vaso Porque a gente Tem gente Que faz aquele Tão de furinho Do lado do vaso Aqui Deixa um tanto de furo Do lado do vaso Porque As pessoas Estão querendo Que a orquídea Dela respira As raízes E aí Entra Essa questão Que eu estou falando Para vocês Do curso Por isso que o curso É bom Um curso Tem que ser sistemático E eu também Tenho que Ensinar vocês A cada situação Para que vocês Possam entender E é claro Que as perguntas É bom Para vocês Fazerem perguntas Ali E a gente Só vai responder As perguntas Para quem Está no curso Então É bom Porque a gente Vai responder Isso E é onde Que você Vai assimilar O curso Para responder Essas questões Renato A orquídea Brita e carvão Dentro do vaso É bom É bom Porque tem Uma circulação Mais de ar Dentro desse vaso Tem uma drenagem Melhor Porque não vai Acumular água Então é bom Renato Pedacinho de madeira É bom Aqui Aqui Depois eu vou Responder Aqui Gente Pedacinho de madeira Assim Você coloca Um tanto De pedacinho De madeira Dentro Para a orquídea Ficar É bom É bom Porque ele Não vai Compactar Ele vai Deixar A sua orquídea Respirar É claro Que você Vai colocar Carvão E brita Você vai Plantar Para ela Aí nós Vamos Assimilar Outra coisa Porque como Ela está Dentro do vaso Entra aquela Aquela orquídea Que eu falei Para vocês Que é aquela Orquídea Que é da Orquídea De granja Que é onde Que a orquídea Ela precisa Levar a comida Levar a comida Para ela E mesmo Que tem A brita O ar Pode circular Mesmo Assim A orquídea Ela não Recebe Ela precisa Receber A comida Ali Em um Vasinho Assim Porque o vaso Não deixa O ar Circular Lá dentro Como um Cachepô Como uma orquídea Que está Na madeira Ali grudada Na árvore Então É diferente Demais Tá bom Então tem Essas questões Aí Deixa eu Responder Mais Aqui Eu sou De São José Do Campo Eu também Quero participar Do curso Renato E da E da E da Lina Classe Preço Por favor Renato Quanto Começa O curso Você me Manda O link Fazendo Favor E da Lina O curso É gratuito Tá Vai ser Em setembro Vai começar Em setembro A gente vai Falar o dia Mas é É só vocês Acompanhar Aqui o canal O canal Do youtube Lá no Quintal Ecológico E acompanhar Aqui também No face Que a gente Vai falar Tá O dia Eu quero participar Legal Eu vou anotar Viu gente Quem está falando Que vai participar Eu vou anotar Aqui que a Tatiana Estava lendo Chuchu batido No liquidificador Com água É bom Para molhar As plantas Olha Eu acho melhor Assim É o seguinte Você vai deixar Esse chuchu Você pega o chuchu Corta ele Faz uns cortes Nele Coloca ele na água Deixa ele tampadinho Durante ali Uns dois dias Tampado E aí depois Você vai bater ele Coar E você vai Burrifar nas suas orquídeas Ou nas suas plantas Aí é bom Tá Mas aí você vai ter que tirar O excesso Tá bom Tem que tirar o excesso Porque traz muito fungo E lesma Viu Chuchu da lesma Lesma demais Então você Respondeu essa pergunta aqui Eu quero participar O que você acha De orquídeas plantadas Em coquidamas Você respondeu? Orquídea em coquidamas Gente É a mesma coisa Daquela orquídea Dentro de vaso Se o coquidame Ele está muito apertado É ruim Tá? Ele tem que respirar E elas vão ficar bonitas Só por fora Porque as raízes Ela vai começar A abraçar o coquidame Então quando você vai Colocar ali dentro Não coloca a raiz Da parte de dentro ali não Porque o que vai acontecer? Ela vai As raízes Vai apodrecer Dentro do coquidame Então por isso que As raízes por fora Ficam bonitas Mas por dentro É a mesma coisa do vaso Que eu estava mostrando Aqui para vocês Tá? Mesma coisa Não pode ser compactado A questão aí É a compactação Que você vai compactar Porque o coquidame Ele é bem compactado Né? Pode anotar o meu nome Para o cursinho Gente O nome do curso É A escalada É o mesmo nome Do meu livro Tá? Eu vou ter um livro Esse livro Se vocês quiserem comprar Pode comprar Porque eu vou vender o livro Mas o curso é grátis O curso é gratuito E aí É o mesmo nome do livro A escalada Tá? É como se fosse Uma escalada Para o sucesso Do seu cultivo Ali Nas orquídeas Então O nome do curso É a escalada Né? A escalada ali Para o sucesso Do seu cultivo Tá bom? A segunda pergunta Em regiões quentas A brita Não esquenta muito? Não Porque as orquídeas Se você colocar a brita Na orquídea E você tiver com medo Da brita esquentar Então essa orquídea Ela não está Debaixo de sombrite Porque dentro do sombrite Ela não vai esquentar Né? E o sombrite É para isso mesmo Para manter uma sombra ali Né? Para não deixar os raios solares Entrar direto Então a brita Vai ficar sempre fria Porque ela faz É esfriar A brita Tá? Participa do curso Quero participar do curso Ok O que você acha Das orquídeas plantadas No coquidão? Ah A casca de banana É boa? Ah Menos estão plantadas A casca de banana É a mesma coisa Gente Tudo que você vai colocar Nas suas orquídeas Pode ser verdura Qualquer verdura Você vai Você vai cortar elas Vai deixar na água Durante Até uns 5 dias Pode deixar Mas no mínimo Pelo menos 2 dias Dentro da água Tampado Para como se fosse Dar uma ferra ventada Depois você vai bater E você vai coar Você vai tirar Aquele excesso Porque aquele excesso Que é ruim Para as suas plantas Para as suas orquídeas Aquele excesso Da massa Tá? Por quê? Porque ela não serve Como adubo Ela vai queimar A sua orquídea As raízes da sua orquídea E vai trazer fungos também Para o seu substrato E vai estragar O seu substrato Tá? Eu quero participar Do curso Em setembro Já Já perdi Algumas Hã? Me chamo Normalista Oliveira Ah ok Você vende musgos? Sim Vendo musgos Sou de São Paulo Sou de São Paulo Quero entrar no curso As minhas orquídeas Todas plantadas Só na brita Estão todas em arte Para florir Olha o horário do curso Nós vamos ver com vocês Qual que é o horário melhor Então aí a gente vai fazer Uma enquete lá no No canal Quintal Ecológico Lá na comunidade A gente vai fazer uma enquete lá E aí qual que é o horário Que tiver mais voto A gente vai fazer O curso Tá? No horário que tiver mais voto É claro que a gente vai escolher Para fazer no final de semana Que é melhor Num sábado Ou domingo Igual agora Assim Para a gente poder pegar Todo mundo em casa Na questão Quem trabalha E aí a gente vai ver Um horário melhor Eu acho assim As três horas da tarde É um dos horários melhores Para a gente começar As três E acabar Mais ou menos As cinco horas da tarde Falando sobre o curso Tá bom? Falando sobre o tema Nós vamos abordar Sobre um tema E a gente vai ficar Naquele tema A gente não vai mudar Desse tema Para quê? Para a gente poder Manter o raciocínio ali E também Exaurir qualquer Qualquer A quantidade de pergunta Que tiver, né? Vamos ali tentar exaurir todas Para não ter Não ficar a pergunta Para trás E ali também Tirar todas as dúvidas Também, né? Na questão Porque se eu falar Sobre raiz Nós estamos falando Também sobre a doença Também, né? Porque as raízes Também tem a ver Ah, se nós for falar Do substrato Nós vamos estar falando Também na questão Da raiz Então nós temos Que abordar tudo Sobre raiz Então nós vamos ter Que falar sobre substrato Tem que falar sobre isso Sobre aquilo E aí eu peço O carinho de vocês É no compartilhamento, tá? Você que está me ouvindo aí Se você compartilhar Se você compartilhar no seu face A gente vai conseguir A quantidade de likes Para a gente manter Esse curso online Para vocês E aí eu vou fazer Com o maior carinho mesmo Um curso bem legal Vou tentar fazer O máximo aqui Para poder responder vocês Na medida do possível aí Do que vocês vão necessitar Aí desse curso aí, tá? Abrangindo aí Bastante perguntas E também questões aí Do curso Qual o canal Da sua esposa? Amo cactos Gente Jailda É lá no canal Tati Pontes Aí ela acabou De mandar aí Tati Pontes O canal Tati Pontes Lá no YouTube Nós temos aqui Ela também tem Uma página aqui Também Que é o Adoção de cactos Se você colocar Adoção de cactos Você já cai Na página dela Ela também vai fazer Essa adoção Uma adoção de cactos E suculentas Para que ela vai fazer isso? É porque ela pediu Para mim Renato Eu quero ajudar também Porque quando a gente ajuda As pessoas também ajudam Então ela vai fazer Essa adoção de cactos E suculentas também Vai ter adoção de cactos De rabo de macaco Não é coisa barata não Viu gente Muitas vezes Vai dar aquelas coisinhas Não Vai ter rabo de cavalo De macaco Rabo de macaco Ela falou que vai dar também Esse rabo de macaco Ela já comprou Muita coisa Eu vou ajudar ela também Nós vamos comprar mais também Para que ela comece Também com o pé Pé direito aí Nessa adoção de cactos Lá no Youtube É a Tatiana É canal Tati Pontes 2TY Tati Pontes Com 2TY Tá Sou do Pará Quero participar do curso Legal Você que está entrando E agora Gente Está conhecendo o canal Agora Está conhecendo o projeto Está conhecendo O curso Que a gente vai dar Gratuito para vocês Eu peço para vocês Compartilhar essa live Aqui Porque o curso Para permanecer online A gente precisa de alguns likes É grátis Mas aí precisa de uns likes Para a gente poder Alcançar a meta Você vende esses cachepôs? Sim Só entrar em contato comigo Só entrar em contato comigo Nesse número aí Que vocês estão vendo Vocês vão poder comprar Esses cachepôs Assim Olha Cachepôs Assim Com vários cachepôs Você vai poder comprar Você vai poder comprar Cachepôs Nesse número Que está aí na tela Dá para vocês Entrar em contato Colocar sua vanda Cachepô Ou colocar o vaso Aqui dentro Colocar em cima Da mesa Ou pendurada No seu Seu orquidário Deixa eu ver aqui também Cachepôs Assim Também Para vocês Colocar As suas orquídeas Tem ele menor Dependendo do tamanho Das suas orquídeas Cachepôs Assim Cachepôs Assim Olha essa orquídea Aqui gente A gente plantou ela Tem uns dias aí Eu coloquei ela aqui Bem debilitadinha Olha como é que ela Mudou A cor Como é que ela gosta Da madeira Franca São Paulo Amo orquídea Adoro Falou Deixa eu colocar aqui Então você Amor Amor Bem Pera aí gente Deixa eu ligar a luz Deixa eu ligar a luz aqui Para eu mostrar para vocês Espera aí Não era para ligar a luz aqui Agora que eu estou escutando Agora que estava mostrando A voz dela Deixa eu ver aqui Esse número aí Que está na tela Que é para vocês Deixa eu ligar a luz aqui